Senhoras e senhores, nós vamos para o próximo combate, categoria de 62 quilos, o atalho de 20 anos de idade, representando a cidade de combate na academia, Tia Armani! Senhoras e senhores, recebam... Fábio! Senhoras e senhores, recebam... Fábio! E o seu adversário do Bóter Azul, um atleta de 20 anos de idade, representando a cidade de combate na academia, Tricoloção! Senhoras e senhores, Lugam! Senhoras e senhores, na total, venceram! T course! Seu adversário on quieren! Deixa! A CIDADE NO BR ấyando! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.